Durante a semana se falou muito sobre fazer o simples, sobre o arroz com feijão. O técnico Kuka, ele até bateu na tecla, né, que fez o arroz com feijão, que tentou botar os jogadores nas determinadas posições e esperava que isso fosse o suficiente para o time dar uma resposta a curto prazo. Ele até avaliou o trabalho do Osório como um trabalho de boas ideias, mas um trabalho que, pela complexidade das ideias, por se ver muito mais no futebol europeu que no futebol brasileiro, o que o Osório buscava praticar, ele credenciou que o trabalho do Osório poderia até chegar num ponto de sucesso, mas precisaria de mais tempo e que o trabalho dele ao longo da semana, as atitudes dele ao longo da semana foram muito para fazer esse simples, para ter uma resposta a curto prazo e para, a partir daí, você ir criando uma complexidade maior no trabalho. E assim, eu quero bater na tecla, que foi essa a fórmula que o Kuka usou no Atlético Mineiro, campeão de tudo em 2021. Lembrando que o Kuka, ele chega basicamente no mesmo momento da temporada e, a partir daí, ele começa a desenvolver um trabalho muito mais complexo, um trabalho de mais posse de bola, um trabalho de mais controle das ações, um time mais dominante. Num primeiro momento, um time um pouquinho mais reativo, um time que usava muito as transições, usava muito as individualidades. Então, assim, essa fórmula que o Kuka, pelo menos, diz que vai usar nesse primeiro momento no Atlético, que já foi utilizada em outros momentos, onde o Kuka saiu muito bem sucedido. Acho importante a gente pegar esses links. E eu quero bater numa tecla, que eu sou, antes, o simples, tá? Eu quero deixar isso claro com vocês. Eu não tô aqui pra apoiar o simples. Eu não acho que o simples vai nos levar nos lugares que a gente quer chegar. Mas acho que nesse primeiro momento, talvez, o simples fosse necessário. Talvez, nesse primeiro momento, nessa estreia do Kuka, O simples é, basicamente, botar os jogadores na posição que eles deveriam estar. O simples é corrigir o erro de Juan Carlos Osório. E eu acho que, nesse primeiro passo, acho que não tem dúvidas que a resposta foi positiva. Ninguém tem dúvidas que a resposta foi a resposta que a gente esperava, a resposta que a gente queria. Uma atuação imponente, uma atuação que a gente conseguiu se impor, Uma atuação que a gente foi realmente bem... A gente conseguiu ser bem agressivo. E construiu uma goleada muito legal. Mas eu quero separar esses momentos do trabalho do Kuka pra falar sobre o simples. E eu acho que, na estreia, nos 10, nos 15 primeiros jogos, Talvez, lateral direito na posição de lateral direito, Zagueiro na posição de zagueiro, Volante na posição de volante, Meia na posição de volante, Seja o suficiente. Só que eu acho, E eu vou bater nessa tecla que a gente bateu no primeiro vídeo, Que não foi só isso. Não foi só o simples. Por exemplo, Fazendo uma análise tática, Não necessariamente com o Campinho, Mas, O funcionamento dos dois meias. O funcionamento dos dois meias era algo que a gente falava desde o início da temporada. Na temporada passada, a gente já batia na tecla. Cristian e Izapelli são peças fundamentais pra essa construção desse Atlético. E, cara, a gente viu pouquíssimo, ao longo de 2024, Cristian e Izapelli jogando juntos. A gente não viu quase nada. E os momentos que a gente viu, Foram os melhores momentos. Que, por exemplo, foi na goleada ali, Contra o PSTC. Que talvez até esse jogo, Ter sido o melhor momento do Atlético. A gente falava como eles eram complementares, Como eles poderiam transformar nosso meio campo no meio campo muito mais criativo. Dito e feito. Isso aí é uma questão tática. E você também não tinha losango. Você tinha quadrado. E o que que isso muda? Você tem os dois mais próximos. Você tem os dois numa faixa de campo que os dois jogam juntos. Então, assim, vai ter mudança de posição a todo momento. O Atlético, em muitos momentos, Ele empurrou o Londrina pra trás, Ocupando o campo de ataque com dez jogadores. Tocando de um lado pro outro pra tentar achar espaço. Mas acho importante, por exemplo, a gente destacar Os nossos gols que não aconteceram por causa desse jogo mais posicional. A gente fez gol em transição. A gente fez gol pressionando. A gente fez gol em bola longa. Então, assim, foi um Atlético que mostrou repertório. Se você pega o gol, por exemplo, Que o Canobio dá o passe pro Eric, É uma bola longa dos apelles pro Canobio. O Canobio faz a jogada em profundidade, Toca com o volante chegando pra bater. Ou o gol do próprio Canobio. Bola longa do Fernandinho. O Maestrani sai da referência. O Canobio ocupa o lugar do Maestrani. O Maestrani cruza e faz o gol. Olha a quantidade de mudanças de posição já no primeiro momento. Isso não significa que o trabalho do Cuca, porra, chegou no teto. O trabalho do Cuca vai melhorar. É só o início. Mas a gente já vê que não é só o simples. Que os jogadores, eles também já começam a fazer Um posicionamento ali, ou movimentações, Que a gente não viu antes. Porque os jogadores estavam muito engessados. E eu vou bater nessa teca. Talvez a grande certeza que eu saí Desse jogo contra o Londrina Foi a liberdade. Foram as movimentações. Foram os espaços percorridos. Eu tô doido pra ver os mapas de ação. Porque eu acho que de todos os jogadores, Você vai ter uma variação de zonas muito maior. O Christian pela direita, pela esquerda. O Zach Pelley voltando no pé dos volantes. Mas às vezes voltando até antes que os volantes Pra pegar essa bola e construir. O Maestrani caindo pra um lado, caindo pro outro. O Canobi ocupando a área. O Eric ocupando a área. Então foi um Atlético que já teve uma variação, Já teve um repertório de movimentações extremamente interessante. Extremamente interessante, de verdade. E é isso que a gente aposta no médio e longo prazo. Que essas movimentações vão ser ainda mais complexas Pro simples, ele ficar ainda mais difícil de marcar. Você tem total direito de definir o jogo do Atlético como um jogo simples. Mas eu quero que esse simples seja difícil ou seja complexo para os adversários. E acho que foi muito complexo pro Londrina. As conexões, cara. Cara, o Filipinho se conectando com o Canobi. O Filipinho vindo pro meio se conectar com o Zapeli. O Filipinho se apresentando nessa saída de bola Pra auxiliar ali o Thiago Heleno. O Thiago tentando bola longa a todo momento. A gente não teve só esse jogo mais curto, esse jogo mais dinâmico. Em algum momento no primeiro tempo A gente só conseguia chegar através da bola longa e tudo bem. A pressão do Londrina era mais forte, eles tinham mais folha. Aí você teve, por exemplo, o Fernandinho Que em algum momento tava encaixotado. Mas você teve um Eric mais ativo pra voltar a pegar essa bola. O Cris em alguns momentos voltou pra pegar essa bola e fazer a transição. O Zapeli é a mesma coisa. Aí em algum momento o Madson ficando mais. Em outro o Madson aparecendo mais à frente. Então assim, o time, ele tinha mais jogos em conjunto. Lembra que eu falava pra vocês Que o Atlético com o Osório parecia que eram 11 jogos distintos acontecendo? Eu volto a falar O Atlético se conectou muito melhor. O Atlético, eu acho que pela primeira vez na temporada Teve um jogo coletivamente forte. Pela primeira vez na temporada Teve um jogo coletivamente Assim, realmente Que os jogadores tinham interações O tempo inteiro. Eram troca de passes, eram triangulações Eram meio campo Assim, com bastante gente Uma característica que eu falei Que esse trabalho do Cuca teria Porque em algum momento você tinha Canope por dentro Você tinha Filipinho por dentro Você tinha seus meio campistas Você tinha os volantes encostando Então você tinha sempre linha de passe também Pra construir Eu não consigo achar isso simples Eu acho isso muito bom Eu acho que talvez o posicionamento simples Pro jogo extremamente complexo O posicionamento simples Pro jogo extremamente elaborado Que tende a crescer Que tende a evoluir O Atlético, ele tem muito material humano Eu não vou botar só na conta Do técnico Cuca Tudo que a gente viu hoje Eu acho que o Cuca, ele teve uma responsabilidade ali Acho que o Cuca teve uma responsabilidade ali Mas acho que A gente conseguiu pela primeira vez na temporada Sentir o gostinho da capacidade técnica Dos nossos jogadores Sentir o gostinho do Do quanto material humano A gente tem Da capacidade de controlar uma partida Que a gente tem Então, assim O feijão com arroz Repito Eu entendo que tenha sido ali Na forma do time jogar Na maneira do time se comportar Eu não tenho dúvida quanto a isso Dá pra ficar muito claro Mas eu acho que esse feijão com arroz A gente tem que olhar com os outros olhos A gente teve Um feijão com arroz Mas a gente teve momentos de caviar A gente teve momentos de escargo A gente teve momentos de foie gras Então, assim Pra encerrar esse vídeo Depois de tanta coisa que eu falei aqui Tantas movimentações Nesse primeiro momento Desde uma saída de bola Bem sustentada Há bastante gente construindo por dentro Os corredores sendo bem preenchidos Há bastante volume ofensivo O time pressionando bem O time virando o jogo pra cá Pra lá A pergunta que eu encerro é Você sabe o que é caviar? Eu acho que a gente começa a descobrir O simples Não significa O pouco elaborado Repito Simples na escalação Complexo E muito legal de se ver Na maneira de jogar Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL